Olá galera, beleza? Julinho da Heistec, iniciando mais um Dino Day aqui, né? Vamos hoje finalizar para quem já acompanha os vídeos nossos na oficina de sábado, a gente já mostrou bastante a Paraty do João, esse carro veio para a gente para praticamente refazer inteiro, vamos dizer, ou se não grande parte. Esse carro já era turbo, chegou para a gente turbo, carburado, já tinha um motor forjado, uma parte de baixo 1.9 forjado e aí veio para fazer muito upgrade, a gente acabou revisando toda a parte de motor, a gente fez um câmbio inteiro forjado, que não tinha, fez a primeira a quarta forjada. Freio a gente fez completo, trocou toda a parte de freio. Instalação da injeção, colocou uma FT 550 nesse carro, um geralzão, parte elétrica completa, de cabo a rabo, fez intercooler. E uma coisa legal que o João fez que eu acho bacana, é claro, a gente sabe que tudo agrega valor, mas é trocar praticamente tudo no carro. A gente trocou cilindro de freio, reservatório de óleo, radiador novo, alternador, motor de arranque, tudo. Por quê? Porque ele falou, eu quero um carro confiável, um carro que eu vou montar no carro, vou viajar, dá para eu viajar. É claro que carro turbo 100% confiável é meio difícil. Só parado. É, na garagem não dá um problema. Mas a gente fez de tudo aqui, para que fosse um carro, o mais perfeitinho de se usar possível, o mais confiável nessa ideia. Então, de parte mecânica, esse carro é um 1.9 forjado, como a gente já falou. O cabeçote é todo original, porém tem um comando, tem um 49G. Só fez um retrabalhozinho assim, de ângulo e tal, adulto, uma coisa bem simplesinha, para a gente manter essa originalidade do carro. O turbo é uma K27, coletor, a gente está usando um coletor pulsativo aqui em cima, né, para o farol, que a gente fala. 4 bicos de 65, 4 décadas de 80. Aí, assim, né, vamos aproveitar a eletrônica, já que ele tinha uma FT 550, a gente colocou sensor de roda, sensor de RPM de câmbio, colocamos o booster integrado, para a gente poder fazer. Ou ele dá para fazer, como tem sensor de velocidade, eu posso fazer ele por marcha, posso fazer ele por tempo, posso fazer ele por velocidade. Então, ficou bem bacana. É, tipo, questão toda de montagem, assim. E agora, vamos ver o que a gente consegue tirar desse carro. E agora, vamos ver o que a gente consegue fazer. E agora, vamos ver o que a gente consegue fazer. E agora, vamos ver o que a gente consegue fazer. E agora, vamos ver o que a gente consegue fazer. E agora, vamos ver o que a gente consegue fazer. E agora, vamos ver o que a gente consegue fazer. E agora, vamos ver o que a gente consegue fazer. E agora, vamos ver o que a gente consegue fazer. E agora, vamos ver o que a gente consegue fazer. E agora, vamos ver o que a gente consegue fazer. E agora, vamos ver o que a gente consegue fazer. a gente consegue fazer. E agora, vamos ver o que a gente consegue fazer. a gente consegue fazer. o que a gente consegue fazer. vamos ver o que a gente consegue fazer. a gente consegue fazer.